Bom dia, bom dia rapaziada Tô fazendo um vídeo aqui Mostrando aqui a roina de como ficou Depois que eu pitei as rodas Tem as rodas laranjas Pra mim o bagulho ficou da hora Eu acho que ficou show de bola Tô aqui pronto pro rodoanel Ó o rodoanel aí Aqui é da hora pra dar uma acelerada Tempo Ó o rodoanel como ficou aí Ponteirinha É isso aí rapaziada Ui